Pronto! Com as fundações feitas e impermeabilizadas, já podemos erguer as paredes. Então pessoal, agora finalmente nós vamos iniciar a ovenaria. A primeira coisa que foi feita foi marcar a face externa da parede. Passei uma linha marcando a face externa. O mesmo eu fiz em todas as paredes. A segunda etapa foi fixar o escantilhão. O que é o escantilhão? Nada mais é do que um tripé metálico que vai nos auxiliar no nivelamento e alinhamento das paredes. Ele é posicionado baseado na linha da face externa de cada parede. Após posicionado, eu tenho as marcações de cada nível e cada fiada. Auxilia então, utilizando dois escantilhões, a posicionar e alinhar todas as fiadas. Fixado o escantilhão, é muito importante verificar o prumo. É importante que seja verificado o prumo dos dois lados. Feito isso, nos dois escantilhões, podemos iniciar a nossa alvenaria. Agora, com o auxílio da mangueira de nível, nós vamos marcar a primeira fiada. Então, pessoal, agora a gente vai preparar a argamassa para dar início à alvenaria. Essa argamassa tem o traço de uma medida de cimento para três medidas de areia. Nessa argamassa, nós vamos misturar impremiabilizante. E essa argamassa impremiabilizada, ela precisa ser aplicada em pelo menos três fiadas do início da alvenaria. O maior segredo na hora de erguer as paredes é o cuidado com o alinhamento vertical e horizontal de cada fiada construída, para que a parede não fique torta. É importante usar a argamassa impremiabilizada até pelo menos a terceira fiada. A partir daí, utilizamos uma argamassa com o traço 1, 2, 8. Ou seja, uma lata de cimento, duas latas de cal e oito latas de areia. Quando o projeto prevê janelas ou portas na parede que está sendo construída, é preciso executar vergas ou contravergas. Então, pessoal, essa é uma parede que vai ter janela. Então, agora nós chegamos na altura do peitoril, nós vamos ter dois elementos novos. São eles, a contraverga e a verga. Lembrando que a contraverga sempre está na parte inferior do vão da janela. A verga, na parte superior. Esses elementos têm a função de evitar o aparecimento de trincas nos cantos da janela. O Alex está utilizando o bloco canaleta. Ele vai servir como forma para a nossa contraverga. Para executar a contraverga, a gente coloca uma camada pequena de concreto. Posiciona o aço dessa maneira. E completa o concreto. Sendo assim, está pronta a tua contraverga. Agora que concluímos a contraverga, vamos dar sequência na alvenaria. É sempre importante manter a amarração entre as fiadas. Ou seja, o mesmo bloco que eu utilizei na fiada abaixo, eu vou utilizar agora. Respeitando sempre as medidas de projeto e o vão da janela. Dando sequência à nossa alvenaria, agora nós precisamos fazer o escoramento da verga. Nós já fizemos uma estrutura à parte, que vai fazer o escoramento utilizando pontalhete e tiras e chapa de madeira. Ela será posicionada no vão da janela. O Alex está aqui para me ajudar. Nós utilizamos a linha para manter o nível das fiadas e da estrutura que precisa ficar suspensa. Se for necessário, utilize algumas cunhas para deixar a altura ideal. Agora que o Alex já assentou os blocos canaletas da fiada da verga, nós vamos fazer a concretagem. O princípio é o mesmo da contraverga. Lembrando que a verga e a contraverga sempre tem que estar a 30 centímetros além do vão da janela. Vamos lá, Alex? Com a verga concluída, podemos terminar de subir a parede. Vamos lá, Alex. Vamos lá, Alex. Vamos lá. Vamos lá, Alex. Vamos lá. Vamos lá, Alex. Vamos lá. Vamos lá, Alex. Vamos lá, Alex. Vamos lá. Vamos lá, Alex. Vamos lá, Alex. Vamos lá, Alex.